Começando mais um bigode na cozinha e hoje de novo uma receita da maravilhosa Cris do Receitas da Cris E ela me mandou uma mensagem por direct me desafiando a fazer um bolo que ela tinha feito, que é o bolo de churros invertido Bem, o curioso é que ela me mostrou que ela fez três tentativas Então tá aqui ó, tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3 Eu espero que a minha não saia tentativa 1 E eu ainda perguntei pra ela, posso copiar? Ela falou, pode Vai lá, copia, é pra isso mesmo, é um desafio Então vambora, aceite seu desafio, vou fazer hoje um bolo de churros invertido Eu não sei se ele tá famoso na internet, ou foi a Cris que inventou, eu só tô pegando a receita dela Pode ser que seja famoso, que alguém tenha inventado por aí, se espalhado pela internet Todo mundo ama bolo de churros, bolo de churros com leite condensado, quem não né? Então é o seguinte, essa receita já começa bem curiosa Você pega uma forma, bem untada, unta bem a forma Porque ela falou que se você não untar bem, vai grudar Você untou bem, Jô? Sim, senhor Então aqui aqui em cima você unta Daí você pega duas latas de leite condensado, vou mudar o nome pra leite brasileiro Você pega então as duas latas de leite brasileiro, ou conhecido também como leite condensado E joga na forma Nossa, o leite condensado é uma das coisas mais bonitas do mundo De novo, o mise en place aqui dessa produção Esqueceu o quê? A espátula, justo quando eu tô com o negócio na mão Ah, essa sensação de você sujar o pote pelo lado de fora é muito ruim Eu poderia ter derrubado o leite condensado aqui em cima? Não sei O leite condensado eu não sei nem se assa, eu acho que ele nem congela Ele fez sentido quando anos depois ele fez parte da paleta mexicana, né? Que inaugurou toda uma série de comidas Um tema de comida chamado comidas vulcão Começou com a trufa isso, né? Mas tudo bem A trufa é um bombonzinho vulcão Já pararam pra pensar nisso? Reservou essa daqui Então agora a segunda fase, a gente vai fazer a massa do bolo Uma massa bem simples, bem fácil, bem crista Uma receita bem de mesa, assim Adoro essas receitas mais de mesa Então pra isso o que você coloca? Uma xícara e meio de açúcar Três ovos inteiros Ovo é um lance bonito Ovo é criação, ovo é vida Eu tô... Opa! Eu realmente tô confiante nessa daqui Tá muito, né? As da Cris dão certo Todas, aliás, eram certas até agora E duas colheres de sopa de manteiga É aquela que não seriamente dá medida É uma colher cheia Colocou aí, bateu Acho que até fica fofo, dobrou o volume Ficar mais bonitinho É fogo alto Cozinha no fogo alto é assim Bruta Tenho pressa porque hoje eu tenho um voo Aliás, falando em voo Tô indo viajar Tô indo viajar pra quê? Fazer programa pra vocês Vocês ainda não viram os programas de viagem Você clica aqui e vai descobrir A gente viajando, comendo coisas deliciosas pelo mundo Se divertindo, se encantando Às vezes dando certo, às vezes dando errado Eu nunca sei quando que dobra de volume isso Deve ter uns minutos, né? Tipo, cinco minutos batendo Seguinte A Cris fala que esse creme aqui Você bate até ele ficar mais esbranquiçado E dobrar o tamanho Eu acho que ele continua no mesmo tamanho Eu bati uns dez minutos aqui Eu achei que ia pá, tá Não acontece É isso que você tem na vida, ó Um creme Compara com a cor do início É isso Fica assim E daí você vai pro... É secos agora? Que chama? Acho que é secos Ah, eu vou panderar Cris, desculpa Mas essa é a única coisa aqui Que eu tenho que seguir os conselhos da mestra Em qualquer receita Peneirar a minha farinha de trigo Duas xícaras de farinha de trigo Peneiradas Por que peneiradas? Peneira pra deixar mais aerado Então, Cris, tô te devolvendo o favor Faça o seu bolo Você começa a peneirar o seu aí na próxima Uh! Farinha de trigo, tá? Ah, eu sou celíaco Faz com farinha de arroz Vê se dá certo Fomenta depois pra mim Maravilha, colocou isso E é isso que eu acho maravilhoso Você coloca uma colher de sopa de canela E canela, hoje em dia, é igual sabor churros Por isso que chama bolo churros Porque tem canela E o leite condensado que vai virar leite de leite Ah, a Dani defendendo Ela é uma grande fã de churros Uma grande fã de churros Vocês não têm ideia Então pra vocês, isso é um bolo churros Valendo Ok, não se discute então Acabamos de impregnar aqui o nosso bolo com sabor churros Então se você fizer carne e colocar um pouquinho de canela Você pode chamar sabor churros Ah não, porque daí falta o leite condensado segundo a Dani Daí você coloca uma xícara de leite Existe também uma divergência entre eu e Cris Uma divergência saudável Porque a xícara dela é 220 ml A daqui é de 240 ml O meu pode ser que fique um pouquinho maior a receita Cris fala pra eu bater mais um minutinho Só meio pra misturar os ingredientes mesmo Ó, tá vendo como eu tô menos desastrado? Tá melhorando Já faço assim pra não subir em mim Essa farinha aqui fica meio na borda que me incomoda Não sujou sua roupa? Não Essa roupa aqui tem que tá limpa Eu vou viajar com ela Ousadinha hein Vem de creme, vem de branco Tô achando que precisa de mais farinha a minha massa Gente, esse bolo aqui Se você quiser fazer só ele Ele tem cara de bolo de tarde É um bolinho super simples de fazer Se quiser comer com um cafezinho Já tá pronto É isso aqui É tipo um bolo indiano Esse aqui é o bolo indiano Quem queria bolo indiano Tá aqui ó, bolo indiano Aliás, a menina que pediu bolo indiano Ela pediu uma vez A gente fez e ela sumiu Foi estranho Quem souber do paradeiro da menina do bolo indiano Fala aqui pra mim Comenta Gente, a minha massa Comparada com a da Cris Eu tô achando mais líquida que a dela Vou colocar então Vou ousadinha hein Mudando a receita Vou colocar mais meia xícara aqui Às vezes é isso A farinha às vezes é de outra qualidade Alguma coisa não deu muito certo Mas eu como sou menos experiente Vou colocar a culpa em mim Mais meia hein Eu acho que agora vai chegar Nossa, achando que foi muito meia farinha Não, na real não parece que foi muito não Parece que agora tá dando ponto Mas você tem que ir no feeling Você não chegou na proporção que você acha que tá correta Vai no feeling Misturou mais uma colher de sopa de fermento pra bolo Fermento químico, né isso aqui? É Uma colher rasa Se você não tiver medidor Ou uma colher normal se você tiver o medidor Sabe essa técnica? Você já usou essa técnica alguma vez? Eu não É quando você tá com uma mão só Uma planetária Uma mão só Beleza Esse é o bolo Esse é o bolo Não vê se dá certo mesmo, né Porque aqui a gente sempre testa Ver se essas receitas fáceis Ditas fáceis vão certo Se der errado Não foi culpa minha Porque eu acerto todas as receitas Vocês estão vendo até agora Agora a Cris diz o seguinte Outro segredo aqui dessa receita É você ser muito delicado Colocando esse negócio aqui Pra não tomar o lugar do ambiente condensado Eu sei que eu sou desastrado O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colher de servir Arroz E ó Chegar mais perto Essas técnicas aqui Só prende no bigode Parece que eu precisava fazer mais massa Não É a receita, Paula Que mais massa Tá vendo? Minha mãe tá te acusando Se der errado, Cris De quem que foi a culpa? Lógico Eu vou culpar meu filho Jamais Isso que a mãe Aprendam Eu fui criada leite com pêra? Não Foi como? Como tinha que ser Aos risoteiros e risoteiras de plantão Aqui uma receita que você não precisa do final de semana Chega numa segunda-feira Uma pessoa fala assim Ah, eu queria tomar um cafezinho e tal Como ali? Você fala não Me dá 30 minutos Você vem com um bolo Um bolo de churros invertido Um cafezinho É a alegria do dia a dia isso daqui Não precisa de educação especial Não precisa de 8 horas É a culinária do trivial Do abraço apertadinho assim Do oi, tudo bom Fica, vai ter bolo É isso, gente Essa é a receita Forno pré-aquecido a 180 graus Cris disse que deixou dela 45 minutos Mas Cris também fala com toda a sabedoria Vai de cada forno, né? Não vai de cada forno Vamos ver quanto dá o nosso Tá a 200 graus, meu Ai Fiz a mão no lugar errado Vem Bolinho pronto Olha que coisa maravilhosa Olha isso aqui, gente Sério Não, fala sério Que coisa linda Olha esse bolo Ele tá tão bonito Que você pode colocar o nome Coloca o nome nele e chama de seu 45 minutos no forno Hum, ó A gente começou a sentir o aroma do bolo Virando bolo Põe a faquinha Fiz uma primeira incisão aqui Seu molhado Achei que tivesse cicatrizado a primeira Porque eu não tinha visto Fiz a segunda incisão Esse é o bolo Ele tá molinho aqui E agora é isso Ela diz que o segredo É você desenformar com o bolo quente Então, ó Você pega uma faca Gostar dessa minha faca? Não sei nem pra que que serve Vai passando sua faca aqui, ó Movimento contínuo Eu acho que eu tô tirando uns laus do bolo, ó Ah Hum, hum No meio também, ó Colocar em cima do prato que você vai servir já Você não coloca a mão na forma que tá Quente abessa É isso Vamos ver se finalmente deu certo Ou você vai ficar que nem o bolo número 1 da Cris Esperamos que não Porque é o bolo que deu errado Meu bolo vai dar certo Nossa, velho Acho que o bolo vai virar Ser minha profissão, cara Fazer bolo Isso aqui é mágico Isso aí você não me ensinou, né, Cris? Ah, fio Você tá risada, né? O que que você vai fazer? Ai, meu Deus Não adianta Isso não dá Eu realmente tô confiante nessa daqui Como que diz Hello darkness, my old friend Não consegue, né? Tá meio de lado, assim Vai cair Ah, bom vulcão Deu mais ou menos Por que mais ou menos? Porque ele deu uma... Ah, caiu inteiro É isso Alegria, né? Porque deu certo Deu certo, por quê? Porque a gente vai comer E ia dar errado se a gente não fizesse Se a gente não comesse Como a gente vai comer, deu certo Acho que era mais tempo no forno, hein Porque essa parte aqui quase ficou Fica tipo um pudim em cima Vou ter que fazer o quê, Dani? Pegar a foto da Cris Porque a gente vai ter que enganar Porque senão você não vai querer ver um vídeo até o final Você sabe que deu errado Fica essa dúvida aí Será que dá certo esse bolo? Bem, a Cris só conseguiu na terceira tentativa Eu, minha primeira tentativa Teria virado a forma E colocado na geladeira Aí a hora que ele gelasse Eu ia entrar Ah Vocês ouviram? A Dani fala que ela teria virado Garantido que ele tava soltinho Ter desinformado Mas com a forma em cima Leva pra geladeira Quando aquela firmada Porque na geladeira o leite condensado Fica mais firme Você tira É isso aí Pena que eu não tenho consultoria da Dani Nesse programa Porque esse programa se chama O bigode sozinho na cozinha Com a minha mãe atrás Que... E também não entende nada, né? Bem, vamos experimentar, né? Vamos tirar uma fatia desse bolo Eu vou tirar a foto da fatia Porque daí vai parecer que eu fiz Eu deixo no fundo meio desfocado isso aqui E são técnicas de calvície culinária E se você quiser executar receitas De uma maneira muito mais profissional Mais delicada e mais bela Do que como eu executo, ó Você vê que eu mesmo tendo a receita O negócio não vai muito pra frente Você investe aqui no curso da Dani O primeiro link da descrição Você vai investir na sua vida Sambar em cima das receitas Na cara da sociedade Vai levar bolo pra família Todo mundo vai ficar feliz Vai vender seu bolo Enfim Vai ficar muito melhor do que eu É hora da verdade Servir o negócio, ó É bonito, feio Mas aí, funciona? Faz fama? Isso aqui é um bolo churros vulcão Eu que inventei Olha isso aqui Olha isso daqui, gente Quero ver alguém tirar sarro Disso daqui agora Ó, minha mãe tá ficando muito rápido Lógico Eu vou fazer um sacrifício Mas tá muito quente É, você vai sobreviver Nossa Não é? Nossa Carismático, não é? Que nota que eu ganhei? Apresentação, nota Sacana, de apresentação tá horrorosa Quando eu tinha um monte de espinha Quando eu era adolescente Você falava que tava tudo certo E você é lindo de qualquer jeito E o sabor? Uma delícia Nota? Dez É verdade Não é nota dez Mas tá ali nota oito Tem que ver cara, ó Não vê coração Tá vendo que bonita Tem toda a sua beleza Essa aqui é uma beleza tipo o Javier Bardem É feio, mas não é, entendeu? Tem aquele carisma Unicidade Tem uma beleza estranha Mas olha aqui, ó Olha a fatia Como ela fica mais carismática Estão vendo que maravilhosa? No programa de hoje A gente tem uma lição sobre edição Então a gente pegou um bolo inteiro Pegou um décimo dele Que era a parte mais bonita Tem uma segunda parte Que é também um gêmeo Você usou pra tirar foto Pra mostrar como é bonito Que você fez E você tenta esconder do público A outra coisa que você fez Isso aí vale pro Instagram Isso aí vale pro YouTube Isso aí é uma dica pra vida Pra você fazer fama e sucesso nesse mundo Você siga essas dicas de edição Espero que vocês tenham gostado Pra quem curtiu o bigode Assistiu até agora E teve essa lição de vida Você comenta e dite sua vida E é isso daí Espero que vocês tenham se divertido Aprendido a fazer Segue essa dica de deixar na geladeira E me diz como que ficou E cara, o bolo realmente ficou muito bom Fofinho, não ficou solado Tem gosto de chá da tarde E tem gosto de churros Essa receita é muito boa Só tem que dar esse tweak aí na finalização Um bom bolo churros pra vocês Até mais Essa parte aqui da paleta mexicana Que tá no chão Você recupera Isso aqui é leite condensado É o puro creme do milho Agora, dica do bigode Dica da família bigode Mete passas aqui nesse bolo Escuta o que eu tô te falando E mete maçã É um bolo churros alfels trudel Escuta o que eu tô te falando Você vai ficar muito feliz E aí Obrigado.